Música Estamos lançando mais um pacote de obras em parceria com o governo do estado de Santa Catarina que vai contribuir para o desenvolvimento do nosso município de Pedras Grandes Música Salas de aula, nova secretaria, aqui em cima nós teremos um auditório para 250 pessoas Música 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 E aqui nesse local nós construiremos então uma piscina com 6 raias de 25 metros Música 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 E quero fazer aqui um forte agradecimento ao governador Carlos Moisés Porque aqui tem administração municipal, aqui tem governo do estado e aqui tem trabalho Música Música Música